Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Dia a dia acelerado é a principal causa de estresse no trânsito. As contratações de temporários devem cair pela metade neste final de ano, segundo o Diese. TV Nazaré de São Miguel do Guamá completou 11 anos. Fiscalizar o acesso das crianças à internet é o que garante a segurança dos pequenos. Conheça a história do bairro da cremação. Uma exposição fotográfica com as belezas do Xingu. E o bate-papo musical com a cantora Sônia Nascimento. Hoje é sexta-feira, 6 de novembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre o estresse no trânsito. Hoje é comum as discussões e até mesmo brigas entre condutores de veículos em plena via pública. As atividades do dia a dia impõem aos condutores uma intensa dinâmica que precisam reduzir o tempo para o cumprimento de suas obrigações cotidianas. Do outro lado, segundo o DETRAN, existem mais de 515 mil veículos circulando na região metropolitana de Belém. Os congestionamentos e as irregularidades ocasionam o estresse. Buzinas, congestionamentos e condutores imprudentes são alguns exemplos possíveis de se encontrar no trânsito. Tudo isso ocasiona desconforto aos condutores. Está muito complicado, querida. Cada dia que passa piorando mais, está ruim mesmo, não tem condições. Bastante louco. Mas eu acho que vai dar atenção de cada motorista, do pedestre também, né? Na adiantação o motorista tem cuidado, o pedestre também tem que ter cuidado e seguir os procedimentos corretos. Não tem nem como andar num trânsito desse, né? Você anda um metro e fica parado duas horas. Anda um metro e fica parado duas horas. Então, infelizmente, é isso. Um trânsito caótico, um caos, parado, esquecido pelas autoridades. Segundo este psicólogo, o estresse no trânsito está ligado a três fatores. Você tem a via, você tem a máquina, que é o carro, e você tem o indivíduo. Cada um desses elementos tem suas particularidades. As nossas vias são mal sinalizadas, tem buracos, você tem as questões dos perigos, de assalto, enfim. Isso já demanda uma certa atenção de quem está dirigindo, tá? Você tem a máquina, que o carro pode representar algum problema, enfim. E um carro na mão de uma pessoa que esteja passando por algum problema, ou então tenha feito algum uso de alguma substância, se transforma numa arma, de fato. E você tem o indivíduo, que cada um indivíduo tem suas particularidades. E, infelizmente, nós estamos vivendo num mundo muito individualista. E é uma coisa inata ao ser humano tentar suprir suas necessidades a todo momento. O estresse elevado é prejudicial à saúde. O estresse em si, em níveis normais, ou digamos assim, assim como a ansiedade, eles não geram tantos problemas assim. Às vezes o próprio estresse nos leva a tomar atitudes extremamente assertivas. O problema é quando esse estresse já se torna num nível extremamente exacerbado. E, principalmente, quando ele começa a nos dar algumas respostas até fisiológicas. E pode nos levar a um pensamento acelerado e reagir com agressividade. E um organismo que vive um estado de estresse muito elevado e constantemente, ele pode levar até patologias realmente não só psíquicas, mas também fisiológicas. Por fazer vários órgãos trabalharem a uma carga elevada, o estresse em alto grau pode gerar algumas doenças. As cardiopatias estão muito ligadas aos estresses, até doenças mesmo do trato digestivo também ligadas ao estresse. Está intimamente ligado também com a questão da ansiedade. E a nível psíquico, com certeza. Porque indivíduos que vivem muito estressados, eles vivem constantemente situações de frustração. Você pode partir para transtornos de ansiedade, você pode partir até para a própria depressão, realmente, por níveis de estresse extremamente elevados. Por mais difícil que seja o trânsito, é importante respirar a fundo, se acalmar e pensar na coletividade. Vamos tentar pensar mais no coletivo, porque acaba se tornando uma via de mão dupla. Se eu penso no outro, o outro pensa em mim, ninguém se estressa. Mas se você estiver vivendo problemas pessoais, é obviamente que você tem que procurar ajuda profissional. Tentar resolver suas questões internas, para que você não possa tornar a sua válvula de escape externalizar, para que muitas das vezes não tenha, entre aspas, muito a ver com o que você está passando naquele momento, e causar essa via de mão dupla que eu falei. Atividade física é muito importante também, e é bom, às vezes, até a gente buscar um pouco do lado espiritual. Ajuda bastante. E ainda falando de trânsito, as rodovias do Brasil foram avaliadas pela Confederação Nacional de Transportes. Aqui no Pará, a maioria delas apresenta algum tipo de deficiência. Segundo a pesquisa, cerca de 75% das rodovias pavimentadas no estado do Pará apresentaram algum tipo de deficiência. As rodovias foram avaliadas como regular, médio, ruim ou péssimo na sinalização, geometria da via e a pavimentação. Os avaliadores da pesquisa percorreram mais de 3 mil quilômetros aqui no Pará, e os dados apontam que 25%, ou seja, 706 quilômetros, tiveram classificação ótima ou boa. Sobre a qualidade da pavimentação, 60% da extensão avaliada foi considerada regular, ruim ou péssima, e 39% do trecho foi considerado ótimo ou bom. E você pode enviar fotos para homenagear Belém em seus 400 anos. Envie para nós fotos de locais que você gosta aqui em Belém, e mostraremos aqui no Nazaré Notícias toda segunda e sexta-feira. Envie para o nosso WhatsApp, 98802-3444. Larissa Cristina está aqui para mostrar as fotos que foram enviadas, Larissa. Isso mesmo, Marcos. Essa semana a gente recebeu várias imagens, a gente está aqui para mostrar para vocês. A primeira foto de hoje que a gente vai acompanhar é da Andréa Cunto. Ela está no Museu Paraense Emílio Guilde. Junto, uma foto bem curiosa, Marcos, ela está junto com as primeiras funcionárias. São alguns tótens que tem no decorrer do museu que mostram fotos antigas. E essa mostra as primeiras funcionárias do Museu Paraense Emílio Guilde. Agora a gente vai acompanhar a imagem do Mário Zani. Ele manda uma foto do pôr do sol visto direto da orla do Curro Velho, quer dizer, a imagem aí da nossa Baía do Guajará. Agora a gente vai ver a Anunciada, que ela mora lá no bairro da Marambaia. Ela manda uma foto junto com a filha dela, que é a Iluna, que hoje está aniversariando, completando 24 anos. A gente aproveita então, né, Marcos, para mandar os nossos parabéns para a Iluna, que faz aniversário hoje. Ela também manda uma foto anunciada do encontro de família na casa do seu irmão, que é o Márcio, que mora no bairro da Guanabara. Agora a gente vai acompanhar a foto da Lorena Magalhães. Ela manda uma imagem bem bonita também. É da Travessia de Coraci. Ela mostra a vista de Cotijuba. Ela está provavelmente nesses barquinhos que a gente chama de Popopô. E ela mostra então aí a nossa Baía. A Maria Magalhães, ela manda uma foto para a gente do almoço em família, no Parque dos Igarapés, que também é outro local bem frequentado aqui na nossa cidade. Agora a gente vai ver a foto da Tamir Zalini. Ela envia a foto da Madalena Barros, da Leontina Barros e do Carlos Alberto Silva. Eles estão todos juntos no Banco da Praça Batista Campos. E ela menciona que todos estão muito, muito felizes por poder participar dessa homenagem dos 400 anos de Belém. A gente sabe que esse nosso quadro, né, Marcos, é para compor, mostrar para as pessoas o que nossa cidade também tem de belo, né? Na verdade, é um outro olhar sobre Belém, né, Larissa? Com certeza. Aquelas coisas que você gosta, que você aprecia na cidade, é só enviar para o nosso WhatsApp. Então, obrigado, Larissa. A gente tem algumas fotos ainda, Marcos, do interior do estado, que as pessoas também fazem questão de participar. A gente lembra que você que está em qualquer município da nossa Amazônia Legal, qualquer estado, também pode mandar para a gente, que a gente vai mostrar sua foto aqui. A Mônica Fernanda, ela mandou uma foto de Salinas, provavelmente da Praia da Atalaia. É bem bonito também essa imagem. A gente vai ver agora umas fotos de Santarém, do Marcos de Maia. Ele manda uma foto da Orla de Santarém, também uma imagem aí belíssima, e também manda outra foto, que ele fala que ele passou o sírio aqui em Belém, mas ele está agora de férias em Santarém. Ele manda duas fotos lá da Orla de Santarém, que é a chamada Nossa Pérola do Tapajós, né? Tá certo, então. Obrigado, Larissa. Segunda-feira nós temos mais fotos. Com certeza. Basta vocês enviarem para a gente, através do nosso WhatsApp, que é o 98802-3444. Obrigada, Marcos. Obrigado, Larissa. Então, 98802-3444 é o WhatsApp que você envia as fotos para serem mostradas aqui no Nazaré Notícias. E vamos falar de contrato temporário. Segundo o Diese Pará, as contratações de funcionários temporários para o final do ano irão cair pela metade por conta da crise econômica instalada no país. Para 2015 serão 4 mil contratações. Por conta do final de ano, muitas empresas e lojistas contratam funcionários temporários para atender a demanda. Mas em 2015 esse cenário será diferente. Segundo o Diese Pará, este ano as contratações temporárias vão chegar a 4 mil, número que chegou a 8 mil no mesmo período do ano passado. Uma das fortes implicações nessa história aqui é justamente o fator crise. Os impactos da crise fizeram com que nós tivéssemos preços mais altos. Os impactos da crise, na verdade, tiraram oportunidade de geração de porte de trabalho no setor formal da economia. Consequentemente, houve queda do poder aquisitivo e as pessoas estão comprando cada vez menos. As vendas diminuíram, a indústria produz menos. Então, há um efeito dominó na economia. Então, com isso, nós estamos chegando ao final do ano com uma expectativa de entrada de recursos, sim, mas com uma expectativa de venda não tão grande. Então, o setor empresarial está se restringindo nessas contratações. Essa diminuição nas contratações gera impactos tanto na vida da população quanto na economia do Estado. Não havendo contratação, você tem menos recursos, né? Menos pessoas empregadas, menos recursos na mão das pessoas. consequentemente, menos dinheiro circulando. Apesar de que o 13º vai injetar um recurso extra, mas com o desemprego em alta e a queda do poder aquisitivo, vai haver, com certeza, nesse final de ano, aquele Natal das Lembrancinhas que nós tivemos em alguns momentos. Agora, de que tamanho vai ser esse Natal das Lembrancinhas? Se vai ser muito grande, se vai ser não tão grande, vai depender de alguns fatores conjugados, né? As oportunidades que estão dando pelo setor empresarial. Segundo a Associação Brasileira de Emprego Formal, em 2014, as contratações temporárias eram de 14%. Agora, em 2015, por conta da crise nacional, elas despencarão 5%. A baixa contratação é uma realidade nacional. Até o final de 2015, haverá aproximadamente 105 mil vagas temporárias no Brasil. O número representa a queda de 35% em relação a 2014. Mas se nós pegarmos, por exemplo, construção civil, comércio e indústria, o baque foi muito forte. Nós estamos aí com alguma coisa parecida, com quase 10 mil postos de trabalho perdidos nos primeiros nove meses do ano. Outubro, pode ser que nós, na verdade, tenhamos um equilíbrio, mas nós vamos fechar o ano com saldo negativo de emprego, pela primeira vez em 10 anos. Então, isso faz com que o setor formal tenha encolhido e as contratações temporárias não se deem no mesmo formato que vieram se dando nos últimos 6, 7 anos. O economista afirma que, mesmo em menor escala, as contratações vão existir. Agora, em números de meses, nós vimos por três meses de contratação, e esse ano está se dando em dois meses ou até somente num mês, que é o mês de dezembro. Então, além de você ter diminuído em termos quantitativos, nós estamos vindo pela metade, nós ainda estamos correndo o risco de ter contratações por dois meses ou apenas por um mês. Neste momento de crise e baixas contratações, é importante focar nas prioridades. Eu acho que as pessoas têm que comprar. Se você não comprar, você quebra. Então, tem que comprar. Mas eu acho que é importante que as pessoas comecem a raciocinar na prioridade do prioritário. Ou seja, eu acho que tem que ir às compras, verificar seu orçamento, verificar aquilo que é o seu poder de compra, olhar o décimo terceiro, pagar suas dívidas com uma parte desse décimo terceiro. O que sobrar é tentar fazer compra à vista, se puder. Ou então, ficará de plente no mercado, pagar suas contas e tentar fazer parcelamentos que sejam mais equânimes. Se você fizer dessa maneira, quando virar o ano, em janeiro você já tem problema de pagamento, você vai ter mais facilidade nesses pagamentos. Então, não adianta você, na primeira oferta, você entrar. Você tem que olhar o que você tem que pagar, quanto você está devendo, tentar equacionar essas dívidas para poder, na verdade, começar o ano com o pé direito. Eu acho que a crise está para todos nós, mas eu acho que nós temos que enfrentá-la com maturidade, com bastante cabeça, e principalmente com o pé no chão. Eu acho que essa é a saída que nós vamos ter para todos nós. A inflação oficial medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, passou de 0,54% em setembro para 0,82% em outubro, segundo informou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE. O Banco Central informou recentemente que estima que o IPCA de 9,5% para este ano, segundo economistas, a alta do dólar e principalmente dos preços administrados como telefonia, água, energia, combustíveis e tarifas de ônibus, entre outros, pressionam os preços em 2015. E vamos falar das novas regras para aposentadoria que já estão em vigor. O governo federal sancionou e publicou no Diário Oficial da União a lei que institui novas regras para aposentadoria. Na nova regra, existe uma variação progressiva de acordo com a expectativa de vida da população brasileira. A regra é simples, é só somar a idade com o tempo de contribuição. No caso das mulheres, a soma tem que dar 85, sendo que o tempo de contribuição tem de ser no mínimo de 30 anos. Para homens, a soma tem que dar 95, sendo pelo menos 35 anos de contribuição. Esse cálculo está em vigor até o fim de 2018. A partir de 2019, tem uma progressão, levando em conta a estimativa de aumento da expectativa de vida dos brasileiros. Aumenta um ponto a cada dois anos. A nova regra permite que quem quiser se aposentar, seguindo esses cálculos, fique livre do fator previdenciário. Ou seja, a lei permite que o trabalhador receba a aposentadoria integral de acordo com o valor das suas contribuições. O fator previdenciário continua em vigor e a nova regra é uma opção. Caso o trabalhador deseje se aposentar antes de completar a soma dos pontos necessários, ele poderá se aposentar. Mas vai haver aplicação do fator previdenciário e, portanto, o valor do benefício pode ser reduzido. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que os paraenses são maioria entre os migrantes que vivem na cidade de Manaus. Até o ano de 2010, os migrantes representavam 6,8% da população da cidade de Manaus. Os dados são os mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo o órgão, o Pará é o estado com o maior número de migrantes na capital do Amazonas. A presença de paraenses na capital ultrapassa o número de 125 mil. Os estados do Nordeste, Maranhão e Ceará ocupam a segunda e a terceira posições na quantidade de migrantes na capital amazonense. O estado do Acre e o Rio de Janeiro também estão entre os cinco estados brasileiros com maior presença em Manaus. Juntos, os acrianos e fluminenses correspondem a 23.478 pessoas. A TV Nazaré de São Miguel do Guamá, no Nordeste Paraense, comemorou no último final de semana 11 anos de retransmissão na cidade. Acompanhe a reportagem especial preparada pela nossa equipe no município. A TV Nazaré, em seus 11 anos de retransmissão no município de São Miguel do Guamá e região, vem realizando desde sua inauguração um trabalho de evangelização junto às famílias guamaenses. Mas para que tudo isso acontecesse, foi necessário que muitas pessoas se desdobrassem, como o padre Luiz Carlos, que nesse tempo era pároco da paróquia de São Miguel Arcanjo, e Getúlio Batista, que faleceu um mês depois da inauguração da TV Nazaré. Como nós sabemos, tudo começou através do padre Luiz Carlos no ano de 2000 a 2001 a 2003, porque na verdade só foi bem edificado em 2004, que nós contamos com aquilo que é já a construção e a edificação da TV Nazaré. Com muita dificuldade, problemas, dívidas, mas os padres continuaram toda essa missão, todo esse trabalho. Então, tudo isso, hoje nós queremos unir esses nossos desejos, esses nossos pensamentos para agradecer pelos 11 anos da nossa TV Nazaré, graças aos fiéis evangelizadores, todo esse trabalho que no passado, como até hoje, temos feito em prol desse melhoramento e desse crescimento da nossa comunidade da TV Nazaré. E para comemorar esses 11 anos de sucesso, a TV Nazaré, através da paróquia de São Miguel Arcanjo, realizou na manhã do dia 1º de novembro, a missa presidida pelo padre José Andraci, direto dos estúdios da TV. Com grande audiência em toda a região guajarina, a TV Nazaré leva ao ar uma programação que prioriza sempre a qualidade e a boa informação, voltadas para os acontecimentos religiosos, culturais, educativos de nossa terra e de nosso povo. Os principais colaboradores são os próprios moradores do município e até de fora dele, que através do projeto Amigo Fiel, iniciado em 2004, deu lugar ao fiel evangelizador há mais de dois anos atrás. Ah, essa experiência, ela é muito boa. Nós sempre participamos na nossa comunidade, que é São Gabriel, só que este carnê para a gente pagar as mensalidades, nunca ninguém chegou assim com nós, olha seus elitos, você vai pagar, tome o carnê. Aí foi só depois que o padre Andraci e o padre Jorge chegaram aqui, que eles começaram numa batalha bem, bem profunda mesmo, de ir nas casas, no dia de encontros, celebrações. Tudo que assisto na minha televisão é aqui na TV Nazaré, é daqui. É o terço das cinco e meia, é a missa das sete horas, da manhã, das sete horas da noite, tudo para mim é daqui da TV Nazaré. A família Fiel Evangelizador é o carro-chefe deste meio de comunicação. Vai muito além de uma família que contribui financeiramente. Ela assiste, compartilha e vivencia o que a TV Nazaré transmite. Família extra que Raimunda Gonçalves faz parte. É maravilhoso a pessoa que escuta a voz do padre na missa e tudo que está passando de evangelização. Você está assistindo à sua cama, que está doente, que pode ir para a missa. TV Nazaré. Há 11 anos, evangelizando com você. E você acompanha ainda nesta edição. Fiscalizar o acesso das crianças à internet é o que garante a segurança dos pequenos. Conheça a história do bairro da cremação. Uma exposição fotográfica com as belezas do Xingu e o bate-papo musical com a cantora Sônia Nascimento. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre as redes sociais. Cada vez mais as crianças e os adolescentes estão conectados às redes sociais. Mas os pais precisam estar atentos para evitar o acesso a conteúdos não recomendados. É o que pode garantir a sua segurança. Os olhos da criança ficam vidrados na tela. O Andy tem 12 anos, mas desde os 10 tem um perfil no Facebook. Pedi, sim. Eu pedi para ela, sim. Aí ela deixou, mas só que ela tem a minha senha, entendeu? No início, a ideia não agradou muito Wanda, mãe da menina. Mas ela concordou com algumas regras. Porque poderia trazer no mundo que a gente vive, então eu fiquei com medo. Mas aí eu fiz um contrato com ela. Ela criava a página na condição de eu ter a senha e ver as coisas com quem ela conversa, quem são os amigos dela. Aí ela aceitou. O cuidado de Wanda não é nenhum exagero diante do receio com relação à segurança da filha. É que está tendo muito o problema de pedofilia. Então, meu maior medo é esse, entendeu? Porque não é aceito ela com 12 anos. Só aceita a partir de 18. Então, a idade dela está alterada. Aí eles pensam, né? Só que está o rostinho dela, de criança lá. Meu maior medo é esse, da pedofilia, que hoje está em alta no Brasil. O encanto das crianças com a internet também não é surpresa. Quem cresce vendo os adultos mexerem com tanta tecnologia, acaba copiando o exemplo. Porque a criança, hoje em dia, ela está num mundo que a gente até chama de uma infância no digital. Ou seja, ela tem acesso a várias plataformas. Ela já nasceu com o pai dela tendo computador, tendo celular, tendo tablet. Então, para ela é muito fácil lidar com todos esses aparatos tecnológicos, diferentes de outras gerações. Mas se muitas vezes nem os adultos conseguem entender as redes sociais da internet, imagina uma criança. A falta de idade e maturidade aliadas ao acesso podem ser prejudiciais. Facebook, Twitter, YouTube, entre outras, não foram feitas para a criança. O grande perigo está em que pessoas podem se aproveitar, que é a questão da segurança e a pedofilia. Dessa inocência da criança, dela não saber lidar, e está num mundo em que não tem limites. Esse é o grande perigo para essas crianças. Mas se por um lado não é possível negar a criação de uma conta, por outro, é necessário ter o controle da situação. O primeiro pai tem que ter uma relação muito próxima com a criança. Ele precisa monitorar o tempo que ela está na internet. E também ela precisa monitorar os traços, o que ele está fazendo, essa criança está fazendo. Existem aplicativos em que eles te dão, bloqueiam certos sites. Se a criança tentar acessar, ele é bloqueado. Existem algumas empresas que elas disponibilizam esse tipo de serviço. Se o pai não consegue pagar esse tipo de serviço, o que ele pode fazer é realmente monitorar o tempo que ela está, com quem que ela está conversando, ter acesso à senha dela também. E isso é muito complicado, porque nem todo pai tem essa atitude de dizer não para a criança. E agora vamos falar sobre saúde. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a tuberculose mata mais que a AIDS no mundo. Aqui no Brasil, e em especial em Belém, é a segunda capital com o maior número de incidência da doença. A tuberculose é uma doença infecciosa transmitida pelo ar. Atualmente faz mais vítimas no mundo inteiro que a AIDS. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a tuberculose matou no ano passado mais de 1 milhão e meio de pessoas em todo o mundo. A doença possui mais de 8 mil anos de existência, tem cura e aqui no Brasil o tratamento é oferecido de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde. Ainda assim, são muitas as vítimas. Somente aqui em Belém, no ano passado, foram 82 óbitos. O número elevado que torna a capital paraense a segunda no Brasil, com maior número de incidência da doença. A incidência é a detecção de casos novos. E nós priorizamos realmente que todos os casos que estão e que estão na comunidade têm que ser diagnosticados. Então, a questão da incidência elevada está significando que nós temos casos e estamos detectando esses casos. Para reduzir os números, são muitas as ações desenvolvidas pelo município. Nós trabalhamos com a prevenção, fazemos ação educativa nas comunidades. As estratégias de saúde da família, as unidades de saúde têm trabalhado nesse sentido. Nesse momento em que você aborda, faz uma abordagem educativa, você pode trabalhar com a identificação precoce do sintomático respiratório, que é aquela pessoa que pode estar doente por tuberculose. O tratamento é oferecido de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde e dura cerca de seis meses. Tanto o paciente quanto a família precisam ter esse cuidado. Por isso também é importante que não só a pessoa vá à unidade de saúde, o doente vá e faça o seu tratamento, mas que também as pessoas que convivem com ele possam passar por uma avaliação adequada com o profissional de saúde para, se estiver doente, já iniciar tratamento de uma forma bem precoce, antes de qualquer tipo de exacerbação de sintomas, ou se não estiver doente, também fazer um tratamento que é a quimio-profilaxia, que é tudo realmente bem identificado, tem os critérios para que se faça, e o profissional de saúde das unidades são capacitados e estão aptos para realizar essa identificação e tratamento e manejo. Entre as populações de risco estão portadores de HIV e também moradores de rua, que de acordo com pesquisas, tem 42 vezes mais chances de desenvolver a doença. Dentro das populações para Belém, nós podemos considerar duas principais populações de risco. A população que vive com HIV e AIDS, porque como a tuberculose é uma doença que ainda é considerada uma doença oportunista, que depende do nosso sistema imunológico para se desenvolver ou não, e no caso da pessoa que está infectada pelo HIV, o sistema imunológico pode estar mais fragilizado e isso ocasionar o surgimento da doença. Além disso, nós temos também um trabalho diferenciado com a população em situação de rua. Existe um estudo feito no estado de São Paulo de que a pessoa em situação de rua tem 42 vezes maior propensão a desenvolver a tuberculose do que uma pessoa que não está nessa situação. Começa a operar hoje a linha de transporte hidroviário a fazer viagem Belém-Souri em uma lancha rápida. O transporte fará viagem de ida para Souri em duas horas, com saída de Belém às oito horas da manhã e volta às 14h30. O preço da passagem é de R$ 48,00 e não contempla gratuidades. A linha Belém-Souri terá viagens diárias e o diferencial de ancorar em trapiche da cidade de Souri e não no porto de Camará, como ocorre com as demais linhas que partem de Belém rumo ao Marajó. No mês que vem, a expectativa da empresa é também passar a atender Salva Terra. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. Na capital paraense, a previsão é que o tempo se mantenha parcialmente nublado com possibilidade de chuva durante a tarde. A temperatura mínima prevista é de 23 graus e a máxima de 33. Em São Miguel do Guamá, no nordeste do estado, a previsão é de tempo nublado. A temperatura mínima prevista é de 22 graus e a máxima de 30 graus. E em Macapá, no Amapá, a previsão é que o tempo fique nublado ao longo do dia. A temperatura mínima prevista é de 25 graus e a máxima de 34. Com o objetivo de mobilizar governos e sociedade civil para ampliar o acesso à alimentação saudável e combater a obesidade, o governo criou o Pacto Nacional pela Alimentação Saudável. Carolina Guimarães tem os detalhes. O documento foi assinado no dia 3 de novembro pela Presidente da República. O objetivo é ampliar as condições de oferta, disponibilidade e consumo de alimentos saudáveis e combater doenças como sobrepeso, obesidade e outros decorrentes da má alimentação do brasileiro. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. O bairro da Cremação é um dos bairros mais populosos de Belém. Sua criação foi por volta de 1897 na administração do Intendente Municipal Antônio Lemos. Nossa equipe foi conhecer um pouco da história do bairro. Com mais de 30 mil habitantes, o bairro da Cremação é considerado um dos mais populosos na cidade de Belém. Sua história começou por volta do ano de 1897. Segundo alguns registros, o bairro da Cremação teve origem num antigo forno crematório, construído na gestão de Antônio Lemos e tinha o propósito de queimar todo o lixo produzido no bairro. Hoje, ele é um dos principais logradouros onde se encontra a Praça d'Aucídio Jurandir. Hoje, esta usina de cremação de lixo está desativada e marca a história de fundação do bairro da Cremação. A Praça d'Aucídio Jurandir é um dos principais lazeres encontrados no bairro e fazem a alegria da criançada. Tu gosta de brincar na praça? Gosto. O que mais que tu gosta de fazer aqui no teu bairro? Estudar. O bairro tem vários comércios, a tradicional feira livre, onde muitos moradores realizam suas compras diárias, além da paróquia São Miguel Arcanjo, que é um dos principais meios de evangelização. Algumas das vias que dão acesso à cremação é a Avenida Alcindo Cacela, Rua Engenheiro Fernando Guilhom e a Travessa 9 de Janeiro, que sempre estão movimentadas. Dona Joana nasceu no bairro da Cremação e diz que tem um carinho especial por ele. Tem muito carinho pelo nosso bairro, né? Não tem do que reclamar, né? Eu gosto de tudo aqui no bairro, né? Apesar de ter as dificuldades, né? É um bairro muito tranquilo. Já seu Vitor mora há mais de 30 anos e também está satisfeito em morar no lugar. Porque, como eu te digo, é um bairro que é perto de tudo e, como diz o outro, satisfaz as minhas exigências quase todas. E você acompanha agora a Agenda Cultural para este final de semana. O projeto Teatro ao Pôr do Sol da Estação das Docas traz ao público infantil, neste domingo, o espetáculo Pinóquio. A apresentação terá início às 5h30 da tarde, no Amfiteatro São Pedro, no Lasco, localizado na Estação das Docas. A entrada é franca. O Espaço Cultural Banco da Amazônia recebe a exposição Súbita Vertigem, do fotógrafo Alberto Bittar. A mostra traz uma série inédita de imagens em preto e branco, feitas durante a passagem do fotógrafo por Lima, capital do Peru. A mostra segue aberta durante todo o mês de novembro, de 9h da manhã às 5h da tarde, com entrada franca. A animação japonesa Cordão da Bicharada estará em cartaz até este domingo, no Centro Cultural Sesc Boulevard. No sábado, às 11h da manhã e às 4h da tarde. E no domingo, o horário da sessão é às 10h da manhã. O filme vem com muita criatividade e imagens educativas para crianças e jovens. A animação chama a atenção na preservação da natureza e proteção aos animais, com entrada franca. Uma oficina de música para surdos é a proposta do projeto Som da Pele, uma experiência musical que ultrapassa os limites do som. A oficina acontece de 9h a 12h de novembro. A iniciativa é do grupo acreano Tambor de Fulô, que existe há pouco mais de dois anos. Carolina Guimarães tem mais informações. O objetivo é ensinar música por meio de dinâmicas, promovendo a integração e inclusão social. O curso de percussão para surdos acontecerá de 9h a 12h de novembro, na Associação de Surdos do Acre, onde antes funcionava o Colégio Dom Bosco, no bairro Bosque. A participação de todos é gratuita. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Neste domingo, os moradores da cidade de Bragança, no nordeste paraense, farão as suas homenagens à Nossa Senhora de Nazaré. O município, com 402 anos de história, fica a 200 quilômetros de Belém e realiza uma das romarias mais antigas do Pará. Durante a festividade, mais de 30 mil casas recebem a visita da imagem peregrina. Cerca de 200 mil devotos devem acompanhar a procissão, que vai percorrer 4 quilômetros pelas ruas históricas até a Praça da Catedral de Nossa Senhora do Rosário. Uma exposição de fotos em Altamira atraiu os olhares de muita gente. As imagens mostram as belezas do Xingu e fazem parte do Diretório de Informações Turísticas, o DIT, um documento que reúne uma série de informações sobre a cultura e os atrativos turísticos dos cinco municípios da área de influência direta de Belo Monte. Um olhar único sobre a região de Altamira. As fotos expostas logo na entrada da Praça da Independência chamavam atenção. E era impossível não parar para olhar. A gente chegar aqui e caminhar e ver uma coisa bela dessa é encantador. Eu, particularmente, não conhecia. Eu não conheci a Altamira e estou conhecendo um pouquinho das partes aqui de Altamira através desses quadros. As fotos da exposição fazem parte do livro Diretório de Informações Turísticas do Xingu, que reúne informações sobre o potencial turístico da região. Dona Maria se emocionou ao ver a foto da rua que ela morava. Um jeito único de relembrar a história de Altamira. Coisa maravilhosa. A gente é relembrar o antigo passado, né? Maravilhoso mesmo. Estou gostando dessa exposição, porque relembra a nossa cidade, né? A exposição visitará os cinco municípios de influência direta da hidrelétrica de Belo Monte. Além da história, desde a colonização do município, as fotos traziam os principais pontos turísticos de Altamira. Para quem chegou agora na cidade, uma forma de conhecer a antiga e calma Altamira. E também de apreciar a beleza da capital da Transamazônica. Para mim é uma novidade, assim. Agora, conhecer tudo isso aí também é conhecer a história do Xingu, na verdade, nessas fotos antigas? Sim, sim, sim. Eu nem sei o que falar. Eu acho bonito, sim, essas coisas, né? Novidade para Altamira. Ótimo. Isso é daqui? Só daqui, sim. Por isso é que eu estou olhando direito. É uma forma de relembrar essa história aí? Com certeza, né? Muito bonito. Tem que acontecer mais vezes. Claro, né? Inicia na próxima sexta-feira a festividade da Paróquia de Cristo Rei, localizada no bairro da Guanabara, em Ananendeua. Hoje foi dia de peregrinação e a instituição visitada foi a Fundação Nazaré de Comunicação. Padre Vicente Lote, Paroco de Cristo Rei e os paroquianos visitaram os setores dos veículos de comunicação da Arquidiocese e participaram da missa na Capela da Fundação. A festividade inicia na próxima sexta e seguirá até o dia 22 de novembro com uma extensa programação religiosa e cultural. Em todos os casos que nós passamos, possamos pedir a cada um que sejamos um pouco parecidos com o Paulo. De, olhando para Jesus, viver essa velha e de repente a gente se colocar perto daqueles que não conhecem a Deus para que possam conhecer. Acontece em Belém, no campus da Universidade Federal do Pará, a partir da próxima segunda-feira, o Seminário Internacional América Latina Política e Conflitos Contemporâneos. O evento tem o apoio do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da UFPA e o objetivo é compreender as mudanças que têm ocorrido nas sociedades latino-americanas. A programação contará com a participação de pesquisadores do Brasil e de outros países latinos. Os principais temas a serem discutidos são mudanças políticas e socioeconômicas, grandes projetos de investimentos na mineração e hidrelétricas e discursos da mídia sobre política na América Latina. Após 13 anos afastada dos palcos, a cantora e compositora paraense Sônia Nascimento retoma a sua carreira musical. Ela é a nossa convidada do Bate-Papo desta sexta-feira. O nosso Bate-Papo desta sexta-feira vai falar sobre sonhos realizados, retomada de projetos e, claro, de muito amor na companhia da cantora e compositora paraense Sônia Nascimento, que está aqui ao meu lado. Sônia, muito obrigada por conversar conosco. Você que está lançando o CD Invento, que é o seu primeiro CD da carreira, né? O que ele significa para você, Sônia? Olha, ele significa a realização de um sonho, né? A reconstrução de uma história, um recomeço, um reinvento, né? De uma história como artista, como mulher, como profissional, que hoje eu já me considero até uma profissional que trabalha com elaboração de projetos, com captação de projetos, que você termina tendo que aprender a fazer tudo isso para poder fazer a sua história acontecer. A gente optou por fazer um CD onde ele contasse uma história, né? Então, a gente começa com Viver de Brisa, que é uma canção minha, com o Renato Torres, que fala do meu sonho de querer voltar a cantar, da voz. E termina com Algum Mar, que é uma música também do Renato Torres, com Edir Gaia, que fala do porquê cantar. Agora você retomou a sua carreira, você passou mais de um ano nesse projeto do CD, do Invento. E agora? O CD está aqui, está lançado já, a partir de agora. Quais são os projetos? Olha, os projetos é fazer show, fazer show, fazer show, para poder vender o CD, né? E para fazer as pessoas conhecerem. A gente terminou lançando no começo de outubro, mas veio fazendo algumas coisas que anteceder o lançamento. Sábado, agora, dia 7, a gente vai fazer um show, que vai ser no Espaço Cultural Poena. Vou ser eu, o Clep Sidra e o Árvore Ar. Vou ter agora, em dezembro, no dia 1º, o Arte pela Vida, que vai ser poucas músicas, porque vão ser vários artistas. Mas, assim, o Invento, ele já criou pernas, já criou asas, ele já está em todas as plataformas de música da internet. Então, quem quiser ouvir de qualquer lugar do mundo, pode ouvir. É só jogar lá Sônia Nascimento, Invento, que você vai encontrar. Na minha fanpage, no Facebook, que também é Sônia Nascimento oficial. Eu sempre saio, mando para muita gente ceder. O primeiro ceder, ele é um cartão de visitas, você se apresenta levando este trabalho. Então, você tem que levar o trabalho, mandar o trabalho para as pessoas que produzem música, que fazem a música acontecer pelo Brasil, pelo mundo. São jornalistas, produtores e especialistas em música. O trabalho está aí, a gente acha super bonito. Não sei se o seu João vai achar, ou a Dona Maria vai achar, né? Mas a gente tem que mandar, tem que mandar para eles ouvirem. O show de sábado, os três grupos vêm produzindo juntos. Então, nós somos parceiros todos, um ajuda o outro. E a imprensa também está dando a maior força para a gente. E lá vão ter os três CDs, o Invento, o Independente do Clepsida e o do Árvore Ar. Então, os nossos CDs vão estar todos lá para serem vendidos e serem curtidos. Começa 21h30. Sonia, muito obrigada por conversar conosco. E se você é aí de casa, assim como eu, gostou desse bate-papo e também das matérias exibidas aqui hoje no Nazaré Notícias, pode acessar o nosso site, que é www.fundacionazaré.com.br ou então a nossa página no Facebook. Tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira.